Relacionamentos desgastados. Tem solução? Eu sou Margareth Senhorelli, coach de relacionamento e terapeuta em EFT. Mas o que faz um relacionamento se desgastar? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos ver se o amor ainda está presente. Muitos casais insistem em permanecerem juntos numa relação infeliz, em que o amor não está mais presente. Isso acontece por diferentes razões. Eu vou colocar um vídeo aqui dos três tipos de relacionamento para você dar uma olhada. Eu não vou falar do relacionamento abusivo ou tóxico. Eu vou falar do relacionamento que se desgastou, mas que o amor ainda está presente. Mas então por que se desgastou? Os dois se distanciaram, mas continuaram levando a vida sem ânimo e sem sentido. Eu deixo claro que para que haja mudanças, só um tem que mudar. E por que não você que está vendo esse vídeo? Eu vou te mostrar três atitudes que você pode tomar para que haja mudanças. Comunicação. Pesquisas mostram que o problema número um entre os casais é a falta de comunicação. Comunique-se. Questione antes de criticar. Pense antes de falar. Toque. As pessoas se distanciam porque param de se tocar. Toque a pessoa que você ama. Um toque sutil, um cheiro, um carinho. Isso vai conectar vocês dois. Limpar problemas passados. Aqui tem uma história interessante. Uma psicóloga russa, Bluma Zeigernik. Ela estava em um café em Viena em 1922 e ela começou a observar alguns garçons. Eles faziam pedidos enormes, não anotavam e traziam os pedidos corretos. Ela foi perguntar como é que vocês lembram do pedido? E eles explicaram que uma vez que eles entregassem o pedido, eles esqueciam. O que isso prova? Prova que quando nós resolvemos um problema, nós esquecemos. Se a gente não resolve, o nosso cérebro continua mandando o problema para a gente. Dentro do relacionamento, como isso funciona? A cada discussão, quando o problema não foi resolvido, ele volta como uma bola de neve. Então, resolvam os seus problemas e esqueçam. Com essas três pequenas atitudes, se comunicando melhor, se tocando e resolvendo as suas questões, o relacionamento em que o quesito principal ainda está presente, que é o amor, pode melhorar. Se você gostou desse vídeo, divida com aquelas pessoas que você sabe que podem melhorar o seu relacionamento. Se inscreva no meu canal do YouTube. Muito obrigada por me assistir!